Está no ar mais uma edição do Mercado da Bola, e hoje um vídeo especial, onde eu separei 15 jogadores mais disputados do Mercado Europeu 2022. Vamos começar por Christopher Nkunku, meia atacante de 24 anos e que vem brilhando na temporada pelo Red Bull Leipzig, onde seu maior destaque foi na Champions. Ao todo, na temporada, o jogador disputou 21 partidas e marcou 14 gols e deu ainda 9 assistências. Sua boa atuação rendeu vários pretendentes e é um dos nomes mais disputados para 2022. Cria da base, o PSG já pensa em repatriá-lo e seria o grande favorito na contratação. Além disso, Real Madrid, Juventus, Manchester City e Chelsea também estão de olho. Nkunku está avaliado em 47 milhões de euros e o Leipzig vê como um negócio bem atraente, mas pede valores acima do que esses. O segundo nome que vamos falar também vive uma grande temporada, que é o colombiano Luiz Dias, de 24 anos. Com o Porto, o meia marcou 13 gols e deu duas assistências em 20 partidas, sendo uma grande referência e uma grande promessa. Por isso, chamou a atenção e deve mudar de clube em 2022. Na última janela, falou-se que o Everton apresentou uma oferta na casa de 25 milhões de euros, mas na ocasião, ela foi recusada pelos portugueses, que pede um valor bem mais alto, cerca de 40 milhões. No momento, a imprensa inglesa fala que o Liverpool é o principal candidato e quem mais está à frente. Mas os Reds têm uma forte concorrência. O próprio Everton, Chelsea, Manchester City, Manchester United, Arsenal, Newcastle United, Sevilha, Roma e, por fim, o Bayern de Munique. O Lille da França está precisando de dinheiro e, por isso, traçou o Renato Sanches como um dos alvos prioritários a serem negociados. Isso porque o jogador tem uma vasta lista de times interessados e pode render uma boa grana. Ainda mais que o seu contrato é curto, até metade de 2023. Já existe a possibilidade de um negócio para janeiro e o valor mínimo de negócio é de 30 milhões de euros. O meia português de 24 anos é monitorado por Arsenal, Wolverhampton, Liverpool, Milan e Barcelona. Esse último, inclusive, já tentou a contratação na última janela, mas não chegou a acordo com o Lille, mas segue na mira do jogador. Noussara Mazraoui tem contrato com a Jax da Holanda até o fim dessa temporada e já deixou claro que não vai renovar e buscará então uma nova equipe. Sendo assim, em janeiro já pode assinar um pré-contrato e é uma contratação grátis para a próxima temporada. Sendo então uma ótima oportunidade no mercado. Times como Milan, Inter de Milão, Roma, Real Madrid, Manchester United e também o Leicester City, são equipes que estão de olho na situação do lateral direito de 24 anos. Comprado em 2019 pela Juventus por quase 90 milhões de euros, Matisse de Leite já deixou claro a seu empresário que buscará uma saída para a próxima temporada, buscando uma nova equipe mais competitiva. Como nunca rendeu esperado em Turim, o negócio é visto com bons olhos, mas terá que ser um valor superior ao valor da compra. O defensor, de 22 anos, é disputado entre Tottenham, Chelsea, Manchester United, Real Madrid e Barcelona. Esse último tenta por meio do empréstimo, enquanto os demais pensam em investir pesado na contratação do holandês. Lorenzo Insigne e sua indefinição com o Napoli faz com que várias equipes fiquem de olho em seu futebol. O clube italiano tenta renovar com o atacante, cujo vínculo se insera ao fim dessa temporada, mas as partes estão bem longe de chegar a um acordo, o que pode fazer com que o jogador fique livre no mercado. Por isso, várias equipes monitoram sua situação, pois o favorito, e que há tempos monitora o italiano de 30 anos, é o Atlético de Madrid. Mas além disso, seu nome já esteve ligado a Internazionale, Roma, Barcelona e por fim o Tottenham. Fato é que Insigne poderia chegar de graça, sendo que vale quase 50 milhões de euros, e por isso vem sendo muito disputado no mercado. Paul Pogba tem a mesma situação do Insigne. Seu contrato se insera ao fim dessa temporada, e até o momento não chegou a um acordo com o Manchester United. O francês não definiu ainda o seu futuro, mas tem um leque de alternativas. Hoje, PSG e Real Madrid são tratados como os favoritos, que podem contratá-lo então a custo zero na próxima temporada. Além disso, a Juventus também está de olho e cogita um retorno do jogador. Já o Barça chegou a dessondar a situação, mas dificilmente consegue pagar o alto salário do jogador em meio à crise que vive. O Manchester United não está nada otimista na renovação, e já vem buscando até um substituto, porque sabe que será difícil uma renovação com o Meia de 28 anos. Marcelo Brozovic também vive uma grande indefinição na carreira. Seu contrato se insera ao fim dessa temporada, e até o momento não renovou com a Inter de Milão. Segundo a imprensa italiana, o volante croata de 29 anos está decidido a mudar de clube e dar um novo salto na carreira. Desse modo, PSG, Manchester United, Liverpool, Newcastle, Barcelona e Atlético de Madrid querem a contratação do croata, que é mais um grande nome que pode chegar de graça no ano que vem. Com o contrato até 2023, o Sam Vlaovic não quis renovar com a Fiorentina, e por isso a direção da Viola já colocou o atacante no mercado, para evitar uma saída de graça futuramente. O Sérvio, de 21 anos, é uma grande promessa e alvo de várias equipes. Porém, o time italiano já deixou bem claro que não aceita um negócio inferior a 70 milhões de euros. Na última janela, o Atlético de Madrid quase acertou o negócio, mas por fim, a Fiorentina apostou na sua permanência, mas agora pode negociá-lo já em janeiro. Juventus, Manchester United, Manchester City, Arsenal e o próprio Atlético de Madrid seguem monitorando o jogador, que vem brilhando nessa temporada. 14 gols e duas assistências em 16 jogos. É realmente uma grande promessa da Europa, que com certeza vai para um grande clube na próxima temporada, ou até mesmo, como eu já falei, na janela de janeiro. E temos também um jogador do futebol sul-americano, Julian Alvarez, que vocês devem estar cansados de ouvir esse nome aqui no canal. O centroavante, de 21 anos, tem contrato com o River Plate até o fim de 2022, e deve ser negociado muito em breve, por um valor superior a 20 milhões de euros. A promessa argentina já é observada principalmente por equipes da Itália. Fiorentina, Juventus e Inter de Milão são hoje os favoritos, mas o Manchester City e o United também estão de olho lá na Inglaterra. E ainda tem interesse na Espanha, onde Barcelona, Real Madrid e Villarreal analisam a contratação. Temos também dois zagueiros, que vão ficar livres no mercado ao fim da temporada, e que já estão na mira de várias equipes. O primeiro é Matias Ginter. Avaliado em 27 milhões de euros, o jogador já deixou claro que não vai renovar com o Borussia Mönchengladbach, e vai ficar livre no mercado. E interessados não faltam para o zagueiro de 27 anos, visto claro que pode chegar de graça. Real Madrid, Atlético de Madrid, Chelsea, Liverpool, Tottenham, Bayern de Munique, Bayern Leverkusen e a Inter de Milão querem o defensor. O segundo zagueiro é Antonio Rudiger, de 28 anos, e que hoje está avaliado em 35 milhões de euros e também pode chegar de graça. O Chelsea ainda tenta uma renovação de contrato, mas a alta pedida do alemão vem afastando as negociações. Hoje, três equipes são as favoritas, PSG, Real Madrid e o Bayern de Munique. Além disso, Juventus e Roma também estão de olho e correm por trás, visto que é uma grande oportunidade no mercado 2022. Comprado no ano passado por 53 milhões de euros, Timo Werner não agradou como era esperado no Chelsea. Nesse ano, perdeu ainda mais espaço com a chegada de Romelu Lukaku. Por isso, o Chelsea passou a tratá-lo como negociável e sabe que pretendentes é o que não falta. Na última semana, o Barcelona se movimentou e tem interesse na contratação por meio do empréstimo, que tem a opção de compra fixada no contrato. Mas a ideia do time inglês seria um negócio indefinitivo, por isso aguarda propostas e pode negociá-lo já em janeiro. Na Alemanha, Bayern de Munique e Borussia Dortmund já mostraram interesse na contratação indefinitiva, assim como a Juventus e o Atlético de Madrid. O atacante de 25 anos espera então mudar de clube para reencontrar o seu bom futebol e ter mais tempo de jogo e oportunidades. Darwin Nunes dificilmente seguirá no Benfica na próxima temporada. O centroavante de 22 anos vem brilhando na temporada e é tratado como muito promissor. O time português tem uma alta pedida, se fala em um valor superior a 50 milhões de euros. E pretendentes é o que não faltam. O Milan entrou forte na disputa nesta semana, a Atlético de Madrid e Borussia Dortmund acompanham a situação e são os favoritos. Mas tem outras equipes que também estão de olho, como a Juventus, Liverpool, Manchester City, Arsenal, Barcelona. Provavelmente tem mais algumas equipes que estão de olho em Darwin Nunes. E por fim o nome que eu mais falei aqui no canal durante este ano, Karim ADM. O centroavante de 19 anos surgiu como um meteoro no Red Bull Salzburg e hoje é tratado como grande promessa. Nesta semana, inclusive, como eu já falei aqui no canal, o Barcelona apresentou uma oferta na casa de 40 milhões de euros. Porém o Salzburg ainda não respondeu a mesma e só vai fazer isso ao fim da temporada. Antes disso, não vai negociar o atacante, justamente porque ele pode se valorizar ainda mais no mercado e, claro, receber uma oferta ainda maior. Então pega o papel e a caneta que a lista de interessados em Karim ADM é grande. Na Espanha, Barcelona, Real Madrid e Atlético de Madrid. Já na Alemanha, Bayern de Munique e Borussia Dortmund são os grandes favoritos. Na Itália, temos a Inter de Milão. Já na Inglaterra, o Liverpool está sozinho. E por fim o PSG lá na França também monitora o jovem atacante, que com certeza então vai disputar a próxima temporada em uma nova equipe. Esses jogadores são os mais disputados no mercado 2022 lá na Europa. Deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre esse vídeo e onde você queria ver esses jogadores. Agora eu quero mandar um salve especial para quem comentou no último vídeo. Obrigado a todos que interagiram e a gente se encontra no próximo vídeo. Falou, valeu e fui! Falou, valeu e fui! Falou, valeu e fui! Falou, valeu e fui!